Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende cumprimento de pena de homem condenado por furtar um pacote com 24 rolos de papel higiênico. Segundo os autos, o furto do papel higiênico ocorreu em uma drogaria do Rio de Janeiro. Com base no estado de necessidade do réu e no princípio da insignificância, o juízo o absolveu em primeiro grau, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estabeleceu a pena de um ano e três meses em regime fechado. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, deferiu liminar para suspender o cumprimento da pena imposta ao homem. Entre outros fatores, o ministro considerou o valor insignificante do bem furtado e a ausência de violência na conduta. Para o TJRJ, não seria possível aplicar a insignificância ao caso, porque o réu já tinha outras três condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio. Mas o presidente do STJ apontou que, em situações semelhantes à dos autos, o tribunal já reconheceu a tese da atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma. Música Música